Me diz uma coisa, custódio, você tá preparando o que pra mim? É um drink? É uma bebida chamada Brudmel. Você quer dizer Bloodberry, né? Pode ser. Ah, olha quem tá aí, o nosso grande amigo pedreiro. Sabe qual é? Eu preciso falar com o senhor. Pois não, ué. A sós falou. O senhor pode se retirar, filho da puta? Com certeza, fila da puta, saindo. Ah, 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 ah. O que que tu quer aqui? Sabe o que que é, senhor Rodrigo? É... Não, não sei não. Seguinte, deixa eu dar uma andadinha pra cá pra dar um suspense. Tá ficando foda de trabalhar nessa obra, tá? Ué, se quiser, cai fora. O que não falta nesse mundo é pedreiro igual a você. Desculpa. Eu não gosto de corpo mole no trabalho. Sujeito relaxado. Tem preguiça até pra limpar o Forevis. Esses caras desse sindicato são tudo um bando de badernista. Vagabundo. Ficam o dia todo pra beber no cachaça. Tem nada a ver. Não tem explicação dessa revolta de vocês? Não tem? Lógico que não, porra. Seja o esculaço, rapaz. Eu vou te denunciar pra defesa civil. O quê? Se tu for homem, repete. O que tu falou, marquinha, bichinha... Baitona, viado. Viado é canivete no teu cu, cavalo médio. Não vou ser muito abusado mesmo, hein, rapaz? Viado é lorota, como teu pai pelo cu e tua mãe pela xoxota. Viado é clodovil, teu cu é do Brasil. Viado é chafariz, meu pau no teu nariz. Viado é rolimã, como tu e tua irmã. Viado é vitamina, como tu e tua pima. Viado é muito louco, tu tem um pau que é um cotoco. Não tenho. Você é um babaco, um idiota, um imbecil, uma merda de um velho escroto. Se eu fosse mais novo, eu te dava uma porrada no meio da fuça. Tenta. Eu quero ver se tu tem coragem de me dar uma porrada. Tu não tem peito. Tu tem culote, tua barriga caída, tua bunda é branca. Tu é feio pra caralho, seu velho. Eu só fui modelo. Modelo é cacete, viu? A tua lata é horrível. Não humilha. Desculpa. Agora, se essa merda desse prédio cair, não diga que eu não avisei. Alguém falou em prédio aí? Meu nome é Mustafa, eu sou da defesa civil. Estavam brigando, né? Eu volto outra hora. Com licença, senhores. 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 Obrigado.